Venha me julgar, doce supremo, pra me condenar. Ah, me arrependi com você, sempre derrubando a Dilma. E depois mantendo o Lula na cadeia. Mas nada disso importa, quando abriu a porta, pro PT voltar. Prenda ao Bolsonaro, pra eu comemorar, meu doce supremo. Vou comemorar, Rita Lee e Roberto de Carvalho. Doce supremo, carnaval 2024.